E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game! E já está disponível os jogos mensais desse mês dos assinantes da Prime Game, bora conferir? Eu estou aqui na página principal da Prime Game, e os jogos que estão disponíveis esse mês... Eu falei uma palavra errada! Os jogos principais que estão disponíveis esse mês é o Facility 47, o WRC 49, Fallout New Vegas Ultimate Edition e Indiana Jones, beleza? Então bora fazer o resgate desses jogos! Yes! Vamos começar pelo Facility, vamos abrir ele aqui em uma nova guia, e aqui está falando que ele vai ser resgatado pela Legacy Games, eu nunca fiz resgate por ele, então vamos testar, clicar em resgatar agora, seu código, onde possam encontrar o meu conteúdo? Eu vou dar o clique aqui para resgatar o jogo, vamos ver, vamos abrir uma nova guia, então abriu essa guia aqui do Legacy Games, da Prime Game, então bora copiar o nosso código, vamos colar, colocar o nosso e-mail, repetir o nosso e-mail, vamos ver, e vamos enviar. Obrigado, obrigado por resgatar o seu código Prime Game, para acessar o seu jogo Facility 47, baixe e instale o Legacy Launch, vamos lá, vamos baixar, vamos instalar. Agora, em login, vamos colocar o e-mail que nós cadastramos lá. Continuar. Ok, depois de logado, vamos aqui em Game Library, e vamos clicar em Install, e aqui está o nosso jogo Facility 47, beleza pessoal? Ele tem 141.9 MB, beleza? É só baixar e aproveitar. Então, bora para o próximo. O próximo é o WRC 9, ele é resgatado pela própria Prime Game, beleza? Então, você tanto pode resgatar ele pelo site, como pelo aplicativo da Amazon. Vamos clicar em Resgatar, coletado, vamos abrir o nosso app da Amazon, para confirmar que ele está lá. Já aqui, na página principal da Amazon, nós vamos até a nossa biblioteca, todos os jogos, e aqui está o WRC 9 já preparado para ser instalado, beleza? Como eu disse, aqui no início, você já tem as opções disponíveis do próprio aplicativo. Então, eu posso baixar, por exemplo, aqui, o Indiana Jones, que vai até dia 1º de dezembro. Então, vamos obter. E aí, é só clicar para instalar. Beleza, pessoal? Então, bora lá para o site de novo. Já aqui no site, vamos resgatar o nosso Fallout em New Vegas Ultimate Edition. Vamos clicar aqui em Resgatar agora. Lembrando que se você não tem uma conta na GOG.com, você precisa criar, ok? Vamos copiar o nosso código. Vamos clicar aqui no link da GOG.com para abrir em uma aba diferente. Vamos clicar aqui em Entrar. Agora que estamos logados, bora clicar aqui e copiar o nosso código. Continuar. Você está prestes a resgatar o item. Ele será adicionado à sua conta e aparecerá em sua biblioteca. Você pode usar esse código apenas uma vez. E ele inspira dia 14 de dezembro de 2022. Bora resgatar. Código resgatado com sucesso. Então, vamos na nossa biblioteca para ver. Lembrando que é a biblioteca da GOG.com. E aqui está o meu Fallout New Vegas Ultimate Edition, beleza? Então, agora é só baixar e aproveitar. E esses foram os principais jogos deste mês de novembro da Amazon para os seus assinantes da Prime Game. Beleza, pessoal? Vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game! De todo o povo brasileiro. 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 Obrigado.